O que é o Coutinho? Nada da minha relação com o Coutinho como crítico, pesquisador, jornalista durante tantos anos, me preparou para o que eu ia encontrar agora que eu mergulhei de fato nesse acervo para a preocupação de Eduardo Coutinho. Vou te fazer pergunta normal. Saber da vida se responde mentindo ou não, tanto faz. Primeiro, a simples existência desse acervo, que estava guardado no Centro de Criação da Imagem Popular, o SESIP, a ONG em que o Coutinho trabalhou durante muitos anos, entre os anos 80 e 90, e agora está aqui no Instituto Moreira Salles, que foi uma surpresa a simples existência disso, porque eu não imaginava que o Coutinho fosse uma pessoa que guardasse coisas, guardasse papéis, guardasse documentos, guardasse fotos. Na verdade, isso deve ter sido guardado pelo pessoal do SESIP, que fez esse trabalho de cuidar do Coutinho durante tanto tempo dele e do material dele. Então, a gente pôde encontrar algumas preciosidades, toda essa documentação de filmagem, de produção, mapas de filmagem, mapas de produção, coisas de montagem e tal, e alguns itens fantásticos, por exemplo, principalmente, eu acho, os caderninhos de anotações do Coutinho. É realmente uma preciosidade, porque são cadernos muito simples, o que encanta é justamente essa simplicidade, são cadernos escolares bem vagabundos, mas que contém o espírito e a essência da criação do Coutinho ali. Ali está a seleção de personagens, ali estão as observações dele sobre o carisma das pessoas, o que interessava, os bons contadores de história, os maus contadores de história. Olhando esses cadernos, na medida do possível, porque são escritas hieroglíficas, mas na medida do possível a gente vai entendendo um pouco como funcionava essa cabeça do Coutinho, os humores dele estão ali, ele falando consigo mesmo, ele selecionando coisas que as pessoas falavam. Então, é um processo bastante empírico, muito rudimentar, mas que era a cara dele, era como ele trabalhava. A câmara está lá e aquilo aconteceu, entende? Uma das coisas que até surpreendem quando a gente folheia esse material, não só esses caderninhos, como também os cadernos de decupagem, onde ele fazia anotações nas margens e tal, é um pouco desse humor dele, a forma como ele se referia, porque ele sabia que ele era um material íntimo de uso só na produção, então ele se sentia à vontade, por exemplo, para dizer que um personagem era horrível. Essa diferenciação entre pessoa e personagem era uma coisa muito importante para ele. Então, enquanto a pessoa não era personagem, ela era apenas uma pessoa e ele podia atribuir a ela qualidades, defeitos e tal. Então, é muito engraçado você ver, às vezes, algumas anotações ácidas sobre alguns personagens, sobre algumas pessoas antes de elas se tornarem personagens. Entre essa documentação que a gente encontrou, algumas pérolas estão por aí e uma delas que eu destacaria são as orientações que ele fez, que ele escreveu, que ele redigiu, para as atrizes do jogo de cena, para as atrizes que iam repetir, reencenar os depoimentos das personagens reais. Então, primeiro ele começa com um título, orientações de um diretor que não sabe o que quer, alguma coisa assim, que era bem típico da forma como ele se via e se colocava, se criava, se construía como personagem, aquele cara que não sabe direito o que quer, nada vai dar certo, etc. E depois ele vinha com várias orientações sobre como as atrizes deviam, eventualmente, não imitar o personagem exatamente, não julgar e usar termos comuns na conversação, como, sabe? Entendeu? Viu? Não deixar de usar isso para a coisa não parecer decorada. Então, ele tinha um senso de dramaturgia que vem desde o início da carreira dele, por isso ele era chamado para escrever roteiros na época dos anos 70, escreveu o roteiro de Dona Flor e Seu Dois Maridos, Garota de Ipanema, A Falecida e tal, Lição de Amor, porque ele tinha um senso de dramaturgia muito apurado. O processo de criação do Coutinho é muito peculiar, porque ao longo desse tempo, principalmente a partir do Santo Forte, em que ele pôde criar projetos com alguma regularidade, ele pensava muitas coisas que, eventualmente, acabavam não sendo feitas, pelo menos, daquela maneira. Então, um dos encontros, dos achados bacanas aqui dessa exposição, é justamente esses projetos que ele escrevia, muito a contragosto, porque a partir de um determinado momento na vida ele disse que queria parar de escrever, não escrevo mais, estou de saco cheio e tal, só quero conversar com as pessoas, mas ele tinha que escrever os projetos dele e ele fazia questão de escrever a maneira dele, sempre um pouco mesclando o que ele queria com aquele filme e um pouco de pensamento também sobre o documentário, porque ele nunca consubstanciou uma teoria do documentário por escrito, mas nas falas e nesses projetos a gente encontra um pensamento muito definido sobre o que ele pensava no documentário, principalmente desse documentário de conversa, de encontro. Se encontra uma pessoa, tem o desejo da pessoa que quer projetar uma imagem dela, tem o desejo que ela projete uma imagem, não negativa e positiva, mas imagina-luta dela mesma, e isso daí é um diálogo de desejo maravilhoso. Ao longo desse tempo ele foi mudando esses projetos, readaptando esses projetos. Um dia na vida, um proto-filme que ele fez já no final da vida, se chamava Grades antes, e era um projeto completamente diferente, onde ele pensava em recolher textos de várias origens, junto com coisas de televisão e colocar isso para pessoas e atores e pessoas comuns reencenarem, dizerem isso de outras maneiras e tal, com entonações diferentes e com intenções diferentes. E depois ele passou a trabalhar só com material de televisão, que se chamava Grades. Então essa gradação, digamos, essa evolução dos projetos dele é muito interessante de se encontrar e diz muito de como a cabeça dele funcionava, de uma coisa que ia passando para outra e que ia gerando. Por exemplo, ele, no início dos anos 2000, ele pensou em, depois de Santo Forte e Babilônia 2000, ele pensou em fazer um filme assemelhado a esses com uma favela de São Paulo. Um projeto que nunca, praticamente, se soube antes dessa exposição, se tomou conhecimento. Era um projeto para a Fundação Guggenheim, que ele acabou não fazendo, não realizando, mas criou um projeto, tem texto aqui na exposição, dizendo o que ele pretendia fazer com uma favela paulista, dentro do mesmo esquema que ele vinha fazendo com Santo Forte e Babilônia 2000. Então, eu acho que essa é outra descoberta desse processo, desse caminho, desses caminhos que a obra dele foi tomando ao longo do tempo. A fala tem que ser uma cooperação entre duas pessoas, com toda a simetria de que eu sou diretor de Boa Montanha e o outro cara é o objeto, porque ele não vai fazer o local, você tem que, a coisa é baseada na interação entre essas duas pessoas. É importante deixar claro que, além do material que está aqui no IMS, a gente teve contribuições importantes de outras pessoas e empresas e tal, que agregaram alguns materiais raros também aqui na exposição. A Videofilmes, por exemplo, tinha guardadas duas preciosidades. Uma cadeira, em que o Coutinho fez os personagens dos seus três últimos filmes se sentarem, que é uma cadeira simples de couro, preta, mas que, a partir do jogo de cena, e o jogo de cena foi um filme que deu muito certo para ele, foi um filme muito feliz para ele, virou uma espécie de talismã, porque, se deu certo no jogo de cena, tinha que dar certo nos filmes seguintes. Então, ele passou a brigar para ter essa cadeira nos outros filmes. Então, tanto nas canções como nas últimas conversas, os personagens se sentavam nessa cadeira. E, nas últimas conversas, inclusive, na famosa cena em que a Jordana Berg conversa com ele sobre a crise que ele estava vivendo naquele momento, ela propõe que eles se troquem de cadeira e ele se senta, então, na cadeira do personagem e dá o seu depoimento, tal que está no filme. Esse é um item bacana que está aqui no centro da exposição. E outro é o mapa que a Rosilene desenhou numa cena de O Fim e o Princípio, que tinha sido guardado, o mapa de um papel de embrulho, papel rústico, amarelo, e que a Videofilmes guardou. E a gente está exibindo aqui o mapa do sítio de Araçais, junto com o monitor, com a cena em que a Rosilene está desenhando o mapa. Então, graças a esses cuidados da Videofilmes e de outros colaboradores, a gente tem também alguns materiais bem míticos, assim, eu acho que já, para a obra do Coutinho. E as que eu desejo... E as pessoas que eu detesto... E as pessoas que eu detesto... Diga sempre que eu não presto, que o meu lar é um botequim... E as pessoas que eu detesto... Selam! E as pessoas que eu terei o pessoal,